Na nossa sétima técnica para a resolução de circuitos elétricos, resolvemos algumas coisas envolvendo ponte de windstone quando ela estava equilibrada. E agora, como resolver se tivermos uma ponte de windstone que não está equilibrada? Para isso, a gente vai ter que usar uma transformação muito bonita na eletrodinâmica chamada de transformação Δ estrela ou Δy. Vamos ver aqui como funciona esse tipo de transformação. Para sintetizar, uma transformação Δ estrela é a gente transformar um circuito que parece com Δ, um circuito desse tipo aqui, um triângulo, em um circuito desse tipo, que é um circuito aberto. Para isso, a gente vai ter que fazer algumas regrinhas matemáticas que eu vou te ensinar agora. Eu peguei aquele circuito preto em forma de Δ ou em forma de triângulo e desenhei ele aqui. Ele é formado pelos resistores R12, R13 e R23. Eu nomeei aqui os nossos, aqui o nó 1, nó 2 e nó 3. E o circuito azul, que é o circuito estrela, eu coloquei ele aqui dentro só para que a gente consiga ver alguns padrões. Então, eu vou transformar esse circuito preto nesse circuito azul estrela aqui dentro, formado pelos resistores R1, R2 e R3. Para isso, a gente vai ter que fazer uma regrinha matemática que eu vou te explicar aqui agora. Então, é o seguinte, esse resistor R1, a gente vai calcular ele da seguinte maneira, em função dos resistores do meu Δ, do meu circuito preto aqui. Então, o R1, gente, ele vai ser assim. Eu pego o produto desses dois resistores aqui, que também estão ligados ao nó 1. Então, vai ser R12 vezes R13. E divido sempre pela soma de todos os resistores do circuito preto. Então, R12 mais R13 mais R23, todos os resistores do circuito preto. Já esse resistor 2 aqui, ele pode ser calculado em função dos resistores pretos também. Da seguinte maneira, eu multiplico, para achar o resistor 2, eu multiplico os resistores que estão ligados ao nó 2, que é R12 e R23, ok? Então, R12 vezes R23, e divido mais uma vez pela soma de todos esses resistores aqui. Então, vai ser R12 mais R13 mais R23. Para achar o resistor 3, o raciocínio é o mesmo. Basta que eu multiplique os resistores que estão ligados ao nó 3, ou seja, R13 e R23. Então, R13 mais R23 e divido pela soma de todos os resistores pretos. Então, mais uma vez, R12 mais R13 mais R23, ok? Dessa maneira, eu consigo transformar esse circuito preto nesse circuito azul aqui. Vamos aplicar esse raciocínio agora na ponte de Winston não equilibrada. Olha que legal. Eu tenho aqui uma ponte de Winston que não está equilibrada. Professor, por que ela não está equilibrada? Porque, olha só, se eu pegar o produto cruzado dos resistores, 3 vezes 5 não vai ser igual a 4 vezes 2. 3 vezes 5 dá 15, 4 vezes 2 dá 8, ou seja, a ponte não está equilibrada e esse resistor aqui não pode ser tirado do circuito. Ele vai fazer parte da nossa resistência equivalente e vai passar uma certa corrente por ele. Então, a grande ideia da transformação delta estrela aqui nesse circuito é a gente pegar esse delta aqui, esse triângulo, poderia ser o outro também, poderia ser esses três resistores aqui. Mas eu vou trabalhar com esses dois resistores aqui. Eu vou pegar esse triângulo e transformar em uma estrela. Olha só, eu isolei esse triângulo aqui, cujos nós são 1, 2 e 3, e coloquei ele girado aqui. Eu peguei esse delta que estava aqui e coloquei ele assim, aqui. Então, veja os nossos 1, 2 e 3, e os resistores 5, 2 e 6. Está aqui, 5, 2 e 6. Então, a minha ideia é transformar esse delta nessa estrela e depois encaixá-lo aqui nesse circuito novamente para você ver como é que vai ficar muito fácil. Então, a minha tarefa agora vai se encontrar quanto equivale R1, R2 e R3 usando aquela formulazinha que eu te falei lá em cima. Então, vamos fazer as continhas aqui. Lembrando que essa estrela pode caber aqui dentro desse triângulo. Então, se isso aqui é o resistor R1, esse aqui vai ser o resistor R12, esse aqui vai ser o resistor R13, e esse aqui vai ser o resistor R23, de acordo com a nossa figurinha que eu te expliquei aqui em cima. Então, vamos calcular quanto equivale a esse resistor R1. Vamos lá, facilmente. R1 vai ser R12 vezes R13, ou seja, 5 vezes 2, 5 vezes 2, dividido pela soma de todos os resistores aqui do meu triângulo, do meu circuito delta. Então, 5 mais 2 mais 6, que vai dar exatamente 5 mais 2 mais 6. Isso aqui vai dar para a gente 13, então, vou ter aqui 10 dividido por 13, que se a gente pegar uma calculadora e fizer essas continhas aí, vai dar 0,77 ohms. Então, descobrimos aqui que esse resistor vale 0,77 ohms. Muito bem. Vamos descobrir agora quanto é que vale o resistor R2. Vamos fazer a continha aqui. R2, que é esse cara aqui, ele vai ser o produto desses dois, 6 vezes 5, vamos colocar aqui embaixo, 6 vezes 5, dividido pela soma de todos os resistores. Só que, gente, essa soma sempre vai dar 13, não preciso repetir isso aqui de novo aqui embaixo. Então, dividido por 13, teremos 30 dividido por 13. Ao fazer essa continha em uma calculadora, encontramos aproximadamente 2,31 ohms. Esse aqui é o valor da resistência R2. Esse camarada aqui vale 2,31 ohms. Precisamos agora apenas encontrar quanto é que vale o resistor R3. Vamos fazer a conta aqui. O R3, que é esse camarada aqui, vai ser o produto desses dois, esse vezes esse, dividido pela soma que a gente sabe que já dá 13. Então, 2 vezes 6, dividido por 13. Fazendo essa continha, a gente vai encontrar 0,92 ohms, que é o valor desse resistor aqui. 0,92 ohms. Conseguimos agora transformar esse circuito delta num circuito estrela e agora eu vou trocar esse circuito aqui, colocando, encaixando esse circuito estrela aqui. Veja como é que fica. Eu já retirei aqui da ponte original de Winston naquela parte que formava o meu delta, o meu triângulo, e vou encaixar esse meu circuito agora em forma de estrela aqui na ponte de Winston, tomando apenas um pouco de cuidado com os nós, ok? Então, olha só. Olha onde é que está o nó 2 aqui e o nó 3. Lá naquele nosso circuito, o nó 2 é esse aqui, e o nó 3 é esse aqui, ok? Então, esse nó eu vou ligar aqui nesse ponto e esse nó eu vou ligar aqui nesse ponto. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Resistor aqui, depois vem uma perninha para cá, o outro resistor aqui, ok? E esse aqui que é o meu nó 1, agora vai ficar assim. Olha que maravilha. Nó 2 aqui, nó 2 aqui. Então, esse aqui é o resistor de 2,31 ohms. Esse aqui é o nó 3, então, esse aqui é o resistor de 0,92 ohms. E esse aqui é o que está livre, né? Nó 1 é exatamente esse aqui, ó. 0,77 ohms. E agora, eu posso fechar o meu circuito. Olha que coisa legal. Fechando aqui a minha ponte de Winston, eu volto a ter um circuito muito simples agora de ser resolvido, tá, pessoal? Olha como mudou a cara da minha ponte de Winston agora. Olha só. Eu tenho aqui esses dois resistores em série, tá? Ficou muito fácil agora, porque ficou trivial o circuito, né? Esses dois resistores aqui vai me dar um resistor de 6,31. É isso? Eles estão em série. Então, 6,31. Aqui embaixo, eu vou ter mais um resistor em série, né? 3 em série com 0,92. Eu vou ter 3,92 ohms. E o equivalente desses dois, pessoal, vai estar em série com 0,77. Não é isso? Então, vamos fazer as continhas aqui para achar quanto é que vale a resistência equivalente desse circuito. Olha que moleza. Eu vou ter 6,31 em paralelo com 3,92. Aqui, a gente tem que fazer o produto pela soma, né? 6,31 vezes 3,92 dividido pela soma desses dois camaradas aqui. 10,23. Fazendo essa continha aqui em uma calculadora, a gente vai encontrar facilmente 2,42. Olha só. 2,42 ohms e a resistência equivalente dessa parte aqui de cima do circuito. Agora, eu tenho essa galera que vale esse valor aqui em série com 0,77, né? Então, para finalizar, a resistência equivalente total do circuito vai ser 2,42 mais 0,77. Olha que maravilha. Isso aqui vai me dar aproximadamente 3,2 ohms, pessoal. E isso aqui é a resistência equivalente do circuito. Essa é uma excelente maneira de a gente resolver uma ponte de um windstone quando ela não está equilibrada, realizando a transformação delta-estrela. Depois que eu transformo aquele delta, que é aquela figura preta, nessa figura azul aqui, o circuito fica trivial, né? Com associações em série e paralelo e fica muito simples de resolver. Espero que você tenha gostado dessa técnica. Muito bom te ver por aqui. E, como sempre, um forte abraço e até os próximos episódios. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL